O Espírito Desce E abre o céu, lá vem Deus Eu sinto a minha alma Um gosto de doce mel Um pedacinho do céu Sentiu meu coração É de repente que acontece É de repente que acontece O céu se abre, o Espírito desce É de repente que acontece O Espírito desce O seu Espírito me torna E invade o coração A prazer me envolve A alegria é bastante Vai além da pação Todos de pé É de repente que acontece Todos de pé É de repente que acontece O céu se abre, o Espírito desce É de repente que acontece O céu se abre, o Espírito desce O Espírito desce Vamos cantar na presença de Deus O Espírito desce O céu se abre, 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 o Espírito desce Jesus aparece, é de repente que acontece Não seja mais o esquece, é de repente que acontece Jesus aparece, é de repente que acontece E quem jamais o esquece, é de repente que acontece Jesus aparece, é de repente que acontece E quem jamais o esquece, é de repente que acontece Jesus aparece, é de repente que acontece Aleluia! É de repente que acontece Jesus aparece, 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 é de repente que acontece É de repente que acontece Jesus aparece, é de repente que acontece Jesus aparece, é de repente que acontece Tchau, tchau.